Hoje é tem serrão, baile tá lotado Cheio de piranha só pra sarrar no soldado Cheio de piranha só pra sentar pro soldado É empiresirar e só quer bandido armado Cheio de piranha só pra sarrar no soldado É empiresirar e só quer bandido armado Esse é o Alexandre Borges, faz sucesso o carnavim Hoje é tem serrão, baile tá lotado Hoje é tem serrão, baile tá lotado Cheio de piranha só pra sarrar no soldado Cheio de piranha só pra sentar pro soldado É interesseirar e só quer bandido armado É interesseirar e só quer bandido armado Senta pro soldado, sarrar no soldado Só os que tão de rubro e com penteada pitada Essa é a paz piranha que transam sem proteção E pras danadinhas que gostam de meteção E pras que querem colontear com os irmãos Isso é deboche, esquece P.K. de 4 é só botada concentrada Ou se ajoelha é só esperma na tua casa Churrava a dia, sua piranha safada Bem rapidinho, antes que a fiel embaça Churrava a dia, sua piranha safada P.K. de 4 vou te aplicar a minha pentada P.K. de 4 vou te aplicar a minha pentada P.K. de 4 vou te aplicar a minha pentada